MISTURA 1 Salvações pessoal, beleza? Aqui é o do Estudo a Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. O exercício que a gente vai resolver hoje é do Mackenzie, São Paulo. No preparo de uma limonada em duas etapas, foram feitas as seguintes observações. Na primeira etapa, a gente vai ter uma mistura aqui, que a gente vai chamar de mistura 1. Ao se espremer o limão sobre a água, uma semente escapou e caiu no copo. A observação que foi feita nessa primeira etapa é a seguinte, a semente imediatamente afundou na mistura. Então eu vou colocar aqui, primeira etapa, onde foi feita essa limonada, etapa 1. O que acontece? A gente tem um recipiente e dentro desse recipiente, pode ser uma jarra. A gente tem aqui a limonada, que seria limonada, só que ela não está feita ainda, não está totalmente pronta. A gente tem apenas o limão mais a água. E aí o que aconteceu? Caiu uma das sementes do limão e ela foi lá para o fundo da limonada. E temos também o resto dessa mistura. Quando está fazendo a limonada, você vai colocar também o açúcar. A segunda etapa, que seria a mistura 2, na mistura obtida, dissolveram-se 3 colheres de açúcar. Então colocou o açúcar ali. E a observação que foi feita, a semente subiu para a superfície do líquido. Então, na próxima etapa, o que a gente tem? Que a gente vai chamar aqui de etapa 2. Eu tenho lá o mesmo recipiente, o líquido, que é a nossa limonada. Só que agora a gente tem limão, a gente tem mais a água e a gente tem também mais o açúcar dentro dessa limonada. E olha só o que acontece. O que a gente tinha, a semente que estava lá no fundo, ela sobe e ela vai lá para a superfície aqui na segunda etapa. Tá bom? Por que ela ficou lá na superfície agora na segunda etapa? Por que ela ficou lá em cima e não lá embaixo? Isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Das observações 1 e 2, pode-se concluir que a densidade da semente é... É, olha só, no primeiro caso, a densidade da semente, ela era maior ou menor do que a densidade da limonada? Ela era maior. Por que ela era maior? Porque quando a semente está lá no fundo, significa que a densidade, ela está grande. Quanto mais embaixo tem alguma coisa dentro de uma mistura, maior é a sua densidade. Então, a densidade aqui era grande. Quando ela subiu, significa o seguinte, que a densidade da segunda limonada, só que agora a limonada já com açúcar, é uma densidade maior do que a densidade que eu tenho ali para a semente. Tranquilo? Então, a gente pode dizer que no primeiro caso, a densidade da semente era maior do que a densidade da mistura. No segundo caso, a densidade da mistura é maior do que a densidade da semente. E é isso que a gente vai procurar aqui nessas alternativas. Na letra A, fala aqui, olha só, sobre a densidade da semente. A densidade da semente é menor do que a densidade do suco com limão, mais água. Ela é menor do que a densidade do suco de limão mais água? Não. O limão mais água é a primeira. A densidade dela era maior, porque ela ficou lá no fundo. Então, a densidade da semente era maior, não menor. Na letra B, fala que a A é falsa. A densidade da semente é menor do que a densidade do suco com limão, mais água e açúcar. E aqui sim é verdadeira. E tanto é menos denso, a densidade é menor, que a semente ficou lá em cima naquela mistura. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A letra B é a alternativa correta. E a gente terminou aqui mais uma questãozinha de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais. Assim, seus amigos também podem conhecer aqui o trabalho do Estuda Mais. Se inscrevam no nosso canal no YouTube para que vocês possam receber as novas atualizações assim que saírem vídeos novos. Forte abraço e até a nossa próxima virtual. Forte abraço e até a próxima.